As Vezes Perdi carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou de ser de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não vê como lição? O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com nada Não sobe e desce na misteriosa escada E não tem como calcular E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração Eu quero comentar Pro verdadeiro sorriso